Você que se liga na Globo, vamos conhecer o campeão mundial de 2022 aqui na cidade de Rabá, capital do Marrocos, Real Madrid e Al-Rilau da Arábia Saudita. Jamais um time fora da Europa e da América do Sul conquistou o campeonato mundial. Será possível para o Al-Rilau que eliminou o Flamengo? Vamos saber já já. A autoriza Antônio Taylor. Bola rolando, está valendo o título de campeão do mundo de clubes. Do lado esquerdo ele domina, vai para cima da marcação do Saúde. Tocou atrás para o Toni Kroos, Toni Kroos vai fazer o levantamento, olha o Carvajal, Benzema na cara do gol, impedimento. Bola vem um pouquinho atrás na passada do Benzema. Mais uma vez chamando lá na esquerda agora o Valverde, impressionante o Valverde. Ocupando toda a frente na criação. Tabelinha, Benzema para o Vini Júnior, olha o primeiro gol do Real. Sabe de quem? Vini, Vini, Vini Júnior é o nome da emoção. O brasileiro desequilibra, o brasileiro encanta, o brasileiro samba. Vai passar o Dalsari na esquerda, Cano levou, Cano pega bem, tocou na meia direita para o Vieto, bateu para o gol. A bola passa à direita do gol em tiro de meta. Gente, o Real troca passes. Modric vai no fundo, cruzamento, olha o Vini, olha o Vini. Chega Young para fazer o corte, a bola voltou, Valverde. Valverde, gol do Real Madrid. Sabe de quem? Do Uruguaio, Valverde. Valverde é o nome da emoção. E é por aqui que o Real joga e sobra do lado direito. Vinícius, Benzema, driblou, Benzema, pé direita, espalma o goleiro. Protegeu do Carvajal, Vieto, tentou de primeira para o Cano. Boa bola para o Marega, Marega domina, pode marcar o primeiro, Marega bateu. Gol! Sabe de quem? Do Malinês, Marega. Marega é o nome da emoção. O Marega é um touro. Posição é quase no limite. Ele recebe. O Rudiger vai chegar, ele já bateu para o gol. Bola passou debaixo da mão direita do Lune, do braço do Lune. Bola para o Marega. Rudiger marcando o Marega. Está pressionando já no jogo. Um pouquinho menos, né? Valverde. Olha o Benzema. Para fora do gol. Deu só uma desviadinha. Tinha um ameni. Daí ele fez um gol na Copa, inclusive. Modric. Pé esquerdo. Segura o goleiro. Seguinte, meus amigos. Show do intervalo está repleto de atrações para você. Já já voltamos aqui direto de Rabá, capital do Marrocos. Autoriza Antônio Taylor. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo já com o Valverde se mandando. Tocando para o Benzema. Passou para o Toni Kroos. A bola vai à esquerda do gol. Agora tem Vinícius Júnior. Tabelinha com o Camavinga. Vinícius para cima do Saúde. Cruzou. Benzema. Gol! Do Real Madrid! Sabe de quem? Karim Benzema é o nome da emoção. Mas agora chegaram ao Carvajal do lado direito. E tome Real Madrid no ataque. Valverde devolveu no Carvajal. Benzema já está pedido para o Valverde. Gol! Do Real Madrid! Sabe de quem? Valverde! É o nome da emoção! Com enorme facilidade! Carvajal, Valverde, um toque de primeira! Boa bola para o Vieto. O goleiro saiu. Olha o Vieto! Ele pode cavar! Lindo toque do Vieto! Gol! Do Al-Rilal! Sabe de quem? Vieto! É o nome da emoção! Mais uma vez com participação ativa do lateral saúde. Arrombada de bola, o passe é preciso. O Vieto argentino tem muita categoria, ó! Aí vai se mandando o Cevadios para o Vinícius, ali na conta esquerda. Aí o Vinícius, limpa o bonito, foi para a área. Bora, voltou no Cevadios, vai limpar a jogada, tronto para o Vinícius, bateu! Gol do Real! Sabe de quem? Viní, Viní! Viní, Viní Júnior! É o nome da emoção! Ele bate pela esquerda, limpa, vai para a área. Bora, ficou no Cevadios! Já deu aquele tapa, olha lá o Vinícius. E outra vez o Real Madrid, bola do Vinícius, recebeu do Rodrigo Vinícius! Caramba, que facilidade, a bola ainda desviou. A gente viu na imagem ali no tolso, roubada de bola. Vai chegando o Vilao na esquerda, cruzamento, olha a chance de mais um do Vieto! Gol do Rilao! Sabe de quem? Vieto! É o nome da emoção! O argentino marca de novo, numa bobeira do Camavinga. Aí o Valermo está na marcação, Michael de novo. Vieto está na... Olha o Michael! Limpou, bateu para o gol, o Lune defendeu, voltou no Vieto. Olha o Marega! Para fora! O que é isso? O Michael muda o jogo! Quando apita, Antoine Taylor! O Real Madrid é campeão mundial de clubes 2022! Quando apita, Antье slow, Martinho, é! Depois do Rilao! Agora o assunto... O Marcelo tem performances jogadores! Assim como oICA... Demiou o Qualquerância... O outro lado do Federal tem! O Kelly!